Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um passo a passo aqui no canal NiuArts com Amor. Então, vamos continuar com o projeto, né? Que eu estou copiando as minhas amigas do WhatsApp, do grupo do WhatsApp e do Facebook também Os trabalhos que elas fazem. Aí, o trabalho que eu vou fazer agora é uma tartaruga, né? Que serve tanto para o lago, jardim, depende de onde vocês vão querer colocar ela, certo? Que a ideia e quem fez ela foi a Ana Maria Oliver, certo? Lá, uma amiga do nosso grupo, tudo plantas para amigos do WhatsApp, certo? Então, eu vou copiar, tentar fazer o máximo parecido a tartaruginha que ela fez O nome da tartaruga é Lady, mas eu sei se a minha vai ser Lady também Então, vamos lá Eu humildeci aqui a areia, né? Vou fazer aqui, começar com... Vou fazer aqui um morrinho de areia Todo mundo já trabalhou com areia Muita gente no canal aí também estava usando essa técnica Muito boa, por sinal, para modelar Então, pessoal, aqui já temos um casco, ó Vou passar por isso aqui Aí, aqui eu usei uma medida de areia peneirada e uma medida de cimento peneirado Acho que aqui é um potinho de 500 E vamos fazer aqui a massa A consistência dela é essa daqui, ó Meia mole Aí a gente vai colocando aqui Uma medida de colher aqui, ó Vai subindo Pronto, tá? Aqui a gente vai só puxar, ó Puxando Eu consegui essa espátula aqui para facilitar o meu trabalho Vocês podem ir direto na massa grossa Não precisa estar passando uma primeira fina Uma mais ou menos Depois uma grossa Já vai logo aplicando logo Uma massa bem grossa em cima do trabalho Que dá certo do mesmo jeito Aqui só é alisar, ó Vai ajustando Agora vamos fazer as patinhas rápido, pessoal Aqui, ó Vai cortar os adoros com o arame, ó É mais ou menos assim Eles vão ficar mais ou menos assim Vai ficar aqui Vai ficar assim Aqui Aí eu cortei aqui, ó Esse aqui deve ter mais ou menos 30 centímetros, certo? Aí com a ajuda do alicato Vamos Entortar isso aqui Abrir aqui, ó Ajeitar um pouquinho E fica assim A parte da cabeça, ó Entola tudo Certo? É isso aqui Então nessa parte da cabeça Vamos colocar papel aqui, ó Só pra Aumentar aqui um pouco Então pessoal, tá aqui a cabeça As quatro patinhas, ó As quatro patinhas delas O rabinho também Né? E quando A gente terminar esse trabalho aqui Nós vamos envolver com Natinha de tecido Que elas vão ficar assim Então tá aqui, ó Então tá aqui, ó As que eu já enrolei Pra adiantar o vídeo As patinhas Delas, ó E o rabinho Tudo envolvido com tecido Certo? Agora vamos montar Vou montar com vocês Isso aqui Então já tem Esse casco Pronto, ó Olha como fica Depois de vermelha Certo? Eu vou colocar aqui Para evitar que quebre A nossa peça Já sim Vamos colocar uns pedacinhos De isopor dentro Pra peça ficar mais leve Não ficar tão pesada Já coloquei aqui Umas De isopor Só vou encher aqui, ó Aí vamos montar aqui, ó A cabeça Vai ficar aqui, ó Tem que chumbar bem Isso aqui Na mão Ó Tchau E aí 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 E depois tudo que você trabalhar agora me ligou E agora vamos chumbá E aí 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 Então preparar com essa parte turquinha aqui ó, da parte de baixo né, aí eu vou nivelar ela com essa cerâmica aqui, para ela ficar tombando nem do lado do outro, ela tem que ficar bem retinha, certo? Ó, então ela vai secar com isso aqui, aí eu vou esperar por 24 horas, a secagem dela para a gente terminar a parte de baixo e começar a fazer, modelar a cabeça, as patinhas, o casco de novo, certo? Então pessoal, ela secou aqui nossa tartaruga e corrigindo só um erro aqui, certo? Que eu errei o nome da pessoa né, só o último, o último nome que é, que eu disse Oliver, mas não é Oliver, é Ana Maria Oliva, certo? Lá do grupo, tudo plantas paramilhas, certo pessoal? Corrigindo, Ana Maria Oliva. Pronto, então corrigindo aí o erro, ela secou e vou morrer com uma picô, ó, bem resistente. Olha só como ela fica, bem apoiada né, ó. Então, nesse momento, vamos fazer a parte de baixo, certo? Vamos virar de novo, aqui ó, aí vamos molhar, humedecer tudo isso aqui ó. E a massa é essa, é um pulo, um vestimento para onde iria. Então vamos lá, ó. Um pulo, um pulo. Um pulo, um pulo, um pulo de novo. Tchau, tchau, tchau. Olha pessoal, já alisei tudo, passei a massa, agora vamos fazer aqui um desenho, simular aqui um desenho do casco, da parte de baixo, vamos fazer aqui um coro, acho que dá certo assim também, eu nunca fiz pessoal, mas tudo é a sua primeira vez né, vou usar aqui o casco de pincel, agora vamos esperar 24 horas para secar para a gente fazer a parte de cima da tartaruga, certo? Olha pessoal, fizemos a parte de baixo, secou, vamos fazer a de cima, agora vamos umedecer aqui, umedecer bem e aquele mesmo processo que fizemos embaixo, vamos começar a colocar a massa em cima, olha pessoal, já aproveitei aqui, aproveitei não ficar muito longo, já adiantei aqui as patas na parte de cima, é o mesmo processo que fizemos nas de baixo né, e colocando massa, alisando, depois ajeite quando é uma puxadinha né, vamos colocar aqui a massa, já comecei aqui na cabeça, é só colocar a massa, não tem muita coisa para fazer não, vamos colocar aqui, vai puxando, vai ajeitando, colocando mais por aqui ó, para unir, e aí, vai colocar aqui ó, e aí, vai colocar aqui ó, e aí, vai colocar aqui ó, é a que deixa puxando um pouquinho, aí vamos partir para marcar, desenhar aqui o casco dela né, eu vou usar essa faquinha aqui, de ponta, é mais ou menos aqui ó, vamos fazer um círculo oval, eu acho que tá bom para vocês verem aqui, vou fazer umas marcações aqui ó, nela toda, então aqui pessoal, olha só, vamos tocar assim, eu acho que dá super certo né, o desenho vocês escolhem aí, mas esse aqui eu tô tentando chegar ao máximo da tartaruga, da nossa querida Ana Maria Olinda, a Lady, o nome da tartaruga que é Lady viu pessoal, é mais ou menos isso, aí aqui ó, vou fazer só a marcaçãozinha da boca, colocar aqui ó, a marca folha da boca, colocar aqui ó, mais um pouco de massa, ajeitar, ajeitar, fazer os buraquinhos aqui do nariz ó, e aqui ó, e aqui ó, e aqui ó, foi só a marcaçãozinha para fazer o olho, da Lady, ó pessoal, aqui eu terminei, eu passei essa esteca também para abrir mais ó, essas rachaduras minhas, que a tartaruga tem, preto, o pescoço é só isso aqui, a cabeça, vamos fazer aqui só uma marcaçãozinha aqui ó, só passei, quando se fosse aquelas, dobraduras que eles tem né, deixar assim, e a boca só é isso, o nariz só é isso também, aí vamos esperar logo 24 horas, lixar, e pintar, e tá pronta, a nossa Lady, então pessoal, olha só o resultado final das nossas tartarugas, e o nome é Lady e Laura, e ficou bem interessante elas entendeu, espero que vocês também tenham gostado do passo a passo, e do resultado final das nossas tartarugas, e que dê, deixa aí nos comentários, e se inscreve no canal, se você for novo aqui, e deixa o seu joinha também, que é muito importante, e até o próximo vídeo, beijo, 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 beijo.